Fala galera aqui quem está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de new star socket 5 galera e esse galera no último vídeo a gente conseguiu aqui uma vitória aqui contra a equipe do curitiba mas perdemos na impede e empatamos aqui contra a equipe do santos e pela libertadores para trazer aqui dos jogos que não sei o pego aqui do avaí depois vem aqui a equipe do vitória fome que vai para o jogo a gente está aqui na liderança aqui com 36 pontos e não vem atravessando uma boa fase de empate vem derrota e e só vitória de 1 a 0 meado então para tentar reverter isso aí ó mas primeiramente aqui bora ver quem dilema temos aqui ó temos aqui patrocinadores e temos aqui namorada agora em patrocinadores aqui agora e bora tentar algo aqui com o namorado ou não eu não sei ou não 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 vou não embora para o jogo e contra a equipe do do avaí vai ser um jogo difícil vai ser fora de casa não quero gastar muita energia eu quero jogar o time completa e sem gastar nada então vamos que vamos para o jogo contra a equipe do avaí e esse galera vai rolar a bola no primeiro tempo aí contra a equipe do avaí vamos que vamos aí tomar que joga bem porque não vem jogando bem nesses últimos jogos galera e se ela me esqueci de dizer a vocês se é um choqueado muito forte é porque está chovendo aqui galera com chuva a gente não pode fazer nada para parar a chuva né então vai ficar chove tá chovendo aí vai ficar cocheado aí no fundo então mas aí já fazer você então vão que vão gostando do jogo aqui contra a equipe do do avaí a gente fechou começamos aqui eu posso para pedir aqui na frente do lançamento na frente tocou aqui na gente para tentar chute de longe desarmado ali pelos aguerrões da equipe do avali do avaí ali 0 a 0 por enquanto aqui eu tenho bola aqui para tentar ganhar essa bola aqui toca na gente aqui para tentar sair porque a marcação está pesada que é mais conseguimos e sair bem ali vou tentar sair de banda que todo mundo vai tentar fazer o gol pega o gol de rebote gol do time do esporte ali do nosso companheiro ali do ataque e é uma hora de 22 minutos de jogo ali a gente consegue ali abrir o placar no primeiro tempo ali um acero ali para a gente deu uma bola aqui na frente para a gente para tentar tocar nosso companheiro ali forte na frente na frente para ele tentou o lance de longe ali pega o goleirão ali da equipe do avaí tem um ava ali ali pressionando chute longe fica na defesa ele tenta novamente e é tiro de meta ele vai para fora ali já no finalzinho no primeiro tempo ali um acero ali para a gente deu avaí e vem pressionando no finalzinho do jogo a tentar ganhar a cabeça eu não deu muito certo esse ali 42 43 já acaba o primeiro tempo ele tem uma falta ali na entrada da área quase na entrada ali ele tentou sair tocando não deu certo o chute aqui de longe na frente é final do primeiro tempo ali 1 a 0 para a gente o totalmente liberado ali do chute contra um deles ali vamos que vamos para esse segundo tempo 1 a 0 para a gente com o gole do nosso companheiro quase que a gente consegue ali o clube para cá mas nosso companheiro foi melhor ali chutou melhor que a gente bora tentar ajeitar esse pé porque tá difícil não tá difícil uma bola aqui na frente a gente foi desarmada ali na cara de palito do zagueiro nossa eu pensei que ele leva a bola aqui na frente ele aqui na frente ele não tocou o chuteiro de longe vai para fora ali 0 0 1 a 0 de pra gente por enquanto temos um lance aqui a gente conseguiu roubar a bola ali bora tentar armar uma jogada aqui com nossos companheiros para tentar lançamento vou tentar com lançamento na área fica nas mãos do goleiro ali da equipe do avali nossa pensei que ele ia na bola de nosso amigo ali é por isso que eu sei aí aí eu não quero arrumar incrível porque nossos patrocinadores dizem que não é pra gente fazer falta falta gravar a tentar ficar no rebote e sobrou muito perto do companheiro dele do jogador deles ali tem um lance aqui pra gente já no finalzinho do jogo ali bora tentar fazer esse gozinho da gente agora tenta fazer nosso voto conseguimos passar de uma língua tentar sair daqui tá lá dentro e é agora quando a gente tá ligou de tique 1 a 1 não já vai 1 a 0 1 gol da gente ali 2 a 0 ali contra a equipe do avaí boa vitória que a gente vem jogando 20 mais isso eu tô dizendo a gente tem que jogar esse futebolzinho nos últimos jogos nossa gente tá indo muito mais dos últimos jogos aí bora tentar melhorar nesses próximos jogos aí quem vem jogando bora tentar mais jogar melhor assim ali para se posicionar bem aqui ó para o nosso técnico ali elogia a gente no próximo no finalzinho jogo vai acabar o jogo ali ó 90 minuto de jogo agora tem nada você queria deixar a gente chutar mas não deixou um 2 a 0 ali contra a equipe do avaí para a finalização mais 4 agressividade menos 1 é mas a gente foi bem esse último contra o avaí não deu nada no campo aí quando a gente resolve que choca agora não tem pra ninguém a gente joga 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 pra ganhar mesmo a nossa e foi estrela do jogo e jogou demais e contra a equipe do avaí 9.0 ali para ver que a gente tem algumas coisas aqui pra gente fecho ver o que temos a rachel fica joga contra eles aqui tem treino ela tem eu não vou fazer porque em treino a gente vem jogando muito mal em treinos aí a gente vem jogando sem treinar bem então vou deixar assim bora aqui fazer alguma coisa aqui em fãs não bora aqui na morada só para dar uma equilibrada aqui deixa eu concentrar para ver se a gente acha que pode tentar achar que viagem bora ver se a gente acha viagem nossa agora não saiu do canto ali a gente levou a nossa namorada aí para umas férias aí é fomos bem ali já fizemos agradamos ela ali bora pular aqui temos aqui um foi um desempenho impressionante contra o avaí a gente mantém-se assim a gente foi muito bem mesmo em treinamento mais quatro equipe mais dois mais três foi mais quatro patrocinadores mais três nossa fama mais quatro nossa primeira vez que eu vejo isso aí tudo ali e não bem embora vem aqui também aqui do jornal aqui do esporte a gente está ali com 39 pontos ali Danubio está ali desesperado ali para assinar com tique um porta voz do Danubio disse estamos acompanhando a trajetória dele por alguns tempos aí pretendemos ali fazer uma generosa oferta ali para o esporte mas é mas agora não vou sair do esporte não meu filho então eu vou ficar aqui até o final da temporada aqui ó sua namorada quer nadar com você isso vai melhorar o seu relacionamento com ela então vou sim bora aí nadar aí na nossa deu uma bugada aqui novamente aqui toda vez às vezes dá uma bugada aí bora pro jogo agora contra a equipe do Vitória galera nossa chuva começou a apertar aqui em casa mas tá difícil vamos que vamos encontrar a equipe do Havaí aí fazer um jogo difícil a gente tá ali completando nosso negócio ali então é isso aí vamos pro jogo é isso aí galera vamos que vamos encontrar a equipe do Vitória a gente jogando dentro de casa ali com nossa torcida bora tentar aqui a gente jogou bem demais lá contra o Havaí bora também conseguir aqui tentar conseguir aqui nossa vitória aqui ó jogando em casa em casa é obrigação a gente ganhar o jogo então bora pra cima deles bora pedir a bola aqui nós tentou o lançamento mas deu tudo certo aqui pra gente olha o chute pega ali o gole deles a gente na cara do gole já começamos perdendo o gol hein não gostei dessa parte não hein essa parte eu não gostei bora tentar ganhar essa bola aqui não mas tocar ali rápido ali lá vem um Vitória ali mas pega o nosso zagueiro ali antecipa ali nossa gente não se posiciona bem o nosso técnico vai pegar no nosso pé ali quando acabar o jogo conseguimos pegar essa bola aqui ó bora tentar sair correndo aqui tocar ali na frente nosso companheiro ali olha a soltada de bola fica ali nas mãos do goleiro aí do Vitória ali pensei que ia dar pra gente ali não deu tem mais um lance aqui pra gente bora tentar fazer esse golzinho a sair de branco todo mundo aqui bora tentar fazer o gol de longe fica ali nas mãos do goleiro ali do Vitória aqui ó tô em perdimento tô precisando nem tocar pra mim perto chuta pra fora ali tiro de meta ali contra a equipe do Vitória a gente tá jogando bem demais galera só tá dando a gente no jogo em só tá dando a gente no jogo ali bora tentar correr aqui na diagonal aqui tenta se desvencilar desse jogador aqui ó sai de branco todo mundo saindo de doido do goleiro também tá nas pernas dele tá lá dentro gol do time do esporte e é 1 a 0 ali nossa no finalzinho do jogo ali a gente consegue fazer o gol da Vitória aí parciais vamos que vamos emprestar as tentas de jogo uma série pra gente e esse intervalo de jogo uma série nós só tá dando gente três chutes contra nenhum ali da equipe do Vitória eles não tão dando nada em campo aí então vamos que vamos galera bora tentar fazer mais gols aqui bora tentar ficar bem com nossa torcida ali com nossos nosso treinador também com nosso companheiro vou tentar o chute de longe aqui e pega o sobra de bola ali do nosso companheiro e a 2 a 0 ali contra a equipe do Vitória ali é isso aí galera conseguimos é pra gente já estamos com a Vitória ali o Havaí não quer jogar bola então vamos que vamos a gente tá uma falta ali ainda bem que ele não deu nada ele não tenta o chute ali é mas foi totalmente pra fora ali eu não vou nem nessa bola só só aquele jogador que fica só esperando nossa tá impedimento não dá não pra gente pegar essa bola não mas vai dar certo não deu certo sobrou aqui pra gente bora tentar o chute de longe a pancaba ficando nas mãos do goleiro deles faz uma ótima defesa ali a equipe do Vitória ali o goleiro deles tem mais um lança aqui pra gente então lança tá de outro vou tocar aqui na frente da nossa companheira lá na frente toquei muito forte mas deu certo olha o cruzamento nossa 3 a 0 vitória não sabe nem que foi que atropelou hein galera quem lhe atropelou a gente tá passando por cima mesmo ali desde ali 3 a 1 ali dá pra ser 3 a 0 mas a gente vacilou ali ali dá pra ser 3 a 0 não 3 a 0 ali com o direito era pra gente ter feito mais mas tá de boa 3 a 0 ali em cima ali do um bom lançamento aqui ó o nosso companheiro mandou pode sair o terceiro da gente terceiro não segundo a gente ali 4 a 0 ali em cima da equipe do Vitória ali nossa a gente tá jogando bem demais e agora sim agora tô gostando de ver galera porque nos outros jogos a gente não vinha jogando bem então é isso aí nesse vídeo aqui a gente jogou bem já que a gente não tá jogando bem nesse vídeo aqui a gente mostrou que a gente tem futebol aí pra mostrar galera estamos indo muito bem aqui também na partida pode dar pra gente fazer mais galera dá pra gente fazer mais aqui ó um lance aqui pra gente botou quali sobrou sozinho na cara do gol é só chutar pro gol tá lá dentro ea retro e que aqui contra a equipe do vitória 5 a 0 ali a gente atropelou falei na minha equipe do vitória ali 5 a 0 a gente vai pra casa ali pra casa não a gente já tá em casa ali ó 5 a 0 ali marcar 3 gols em uma partida a gente foi muito bem vencer um jogo ali por 5 gols a gente bloqueou ali algumas conquistas passe curto menos mais 2 passe longo mais 2 finalização mais 10 chute longo mais 1 nossa esse foi o melhor jogo da nossa carreira hein só a agressividade ali que a gente não foi bem e aqui galera você foi convidado a conceder uma entrevista aí após o jogo uma entrevista bem sucedida irá aumentar sua fama comenta um erro e irá diminuir sua fama e se a gente tem que prestar atenção gostaria de conceder uma entrevista claro que sim bora aí conceder essa entrevista bora aqui a gente tem que marcar aqui o negócio que sai ali ó deixa eu ver boa aqui ó esse nossa errei eu não lembrava o primeiro nossa porque eu não prestei atenção no primeiro a gente foi mal demais aí na entrevista a gente já entrevista foi mal ali perdemos em fome bora ver que nossa nota 3 a gente foi bem demais aí nesses dois jogos a gente foi estrela do jogo a gente foi bem galera mas a gente foi mal na entrevista aí nossa primeira entrevista a gente ficou nervoso a gente ficou nervoso lá na entrevista aí na nossa primeira entrevista então no próximo vídeo a gente vai pegar aqui a equipe do Icasa depois vem a equipe do Palmeiras a gente vê se vem a Copa do Brasil depois vem pela série A galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um deles a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilha aí na rede social galera tchau seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau tchau